Mano, seis horas da manhã, o bichão já tá com... Já acordou, já tomou banho. Pegar a chave aqui, que ele deve esperar mais lá fora. Mano, até os borbolinha, meu gatinho tá dormindo. Oi, mano, de noite ainda. O bichão tá com... Obrigado. Já tá aqui, já, pô. Você tomou banho cinco horas da manhã? Cinco horas da manhã. Caralho. Hoje é dia de progresso, bom dia pra nós. Fica aí, sua... Conseguiu dormir direito, filho? Porra. Três horinhas só e acordou. Qual é a palavra que você fala pro pessoal que tá no corre pra conseguir a motinha? Mano, nunca desiste dos seus sonhos, João. E não vai pela palavra dos outros. Ah, não financei uma moto. Ah, não compra tal moto. Compre a moto que você quer, faz o que você quer, que um dia você vai chegar lá, cachorro. Entendeu? Já era. Quer dizer que hoje vai ter uma companhia pra ela, será? Hoje tem companhia pra broizinha. Nave nova pra nós deixar lá no grau. Nós não, né, Paulinho? Eu? Não tô sabendo disso ainda. Mas é isso, vamos aí, rapaziada. Acompanha o vídeo, é um que eu já digo progresso, é nóis. Adivinha, adivinha, adivinha. Ó o acelerão que caiu nos tecos. Esqueci uma máscara. Como sempre, se eu sair dez vezes, mano, eu vou esquecer dez vezes a máscara. Mas já vim pegar já. Tá de dia. E marcha no Corolla. Deixa eu pegar uma moto nova ali, ó. Será que moto que é? Será que é uma F? Será que é a XR das novas? Não, salve. O que será que vem por aí? O que será que vem por aí? Acompanha o videão, vocês vão ver. Uma mix? É, uma mix. Outra aqui. Acompanha o videão, que aí vocês vão ver. Vai ver que vem por aí do parceiro. Fica do parceiro aí, ó. Só acompanha. Tira esse espão dali, pô. Tira esse espão dali. Compraram o nosso estragado. Já tem duas horas esperando um cara sair dali. Ninguém sai. E ainda já tá com... Dó de barriga online. Agora, eu já peidocrei. De novo? Porra! Foi dois minutos de barriga. Ah, é, pão. Rasta o dia dela, rasta o dia dela, rasta o dia dela. Ah, Léo, que soltou na mídia, fi. Nossa senhora. Mané, nunca... Mané, vai tomar banho, mano. Vocês vão ver quem é que tá ali, Jão. Mó demora do c... Que mulher, tio. Ah, velho, Maria. Mané, tem que marcar a hora. O que é isso que é aí? Nove. Nove horas? É. Tá bom. Quando ele sair dali, ó, eu gravo pra vocês verem. Ela chegou aqui, era oito e cinquenta e poucos. Entendeu, né? Só um salvinho. Olha a hora que ele foi sair, mano. Já sabe que moto que ele vai pegar, né? Centro e mil. E aí, pai, deixa eu tocar aqui na minha mão. Dá um salve e fala no seu canal já, também. Do Grau Rafa, segue lá, rapaziada. Sem Grau Rafa. Segue não. Sem Grau Rafa. Ah, velho. Caralho, pensei que era... Olha a cara dele. Não mostra não, não mostra não. Não mostra não. Não mostra não. Tá. O cara não fica assim. Tá triste, Nevo? O que é que vem por aí, Rafa? Hã? O que é que vem por aí? Aí, parceiro. Não é só, não é? Aí. Calma aí que eu vou deprimir. Deprimir ele na mesa, rapaz. Tá? Entrega a chave na mão dele, pois. E aí? 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 Música Vai depinar a moto agora? Vai depinar agora, parceiro. Falou que vai tirar retrovisor, suporte de pelunhão, tirar as águas. Olha a cara dele, rapaziada. Dá pra ver misto na cara dele, irmão. Ele tá triste. Olha, dá atenção. A opção é chave, fala a verdade. Olha. Mano, é mó isca. Ele vai pegar algum foguete. Isso é... Tá doido. Fica triste não, parceiro. Se você assistiu esse vídeo aí, já deixa o seu like. Já comenta. O XR1 vai vir. Tchau, obrigado. Ei, Rafa. Manda um beijo aqui pra câmera. Tá tristão, né? Errou. Errou. Vou gravar o vídeo quando ele pegar a moto nova também. É dois, Rafa. Tchau, obrigado. Tchau. Tô se encontrando. Olha ele. Olha ele. Você chora não, viu? Vai chorar agora, depressão. Tem que me pegar no quarto ali, tchau. Fica com Deus, filhão. É, vamos pra casa. E é isso, rapaziada. Tamo chegando lá na quebrada agora. O parceiro já foi na frente. E, mano, uma coisa que eu falo pra vocês, mano. Quando o parceiro gostei sobre o progredir, ó. Mano, um papo mesmo, rapaziada. Mano, fortalece. Tá ligado? Ah, ajuda, mano. E o chão tá como? Felizão, rapaziada. Mano, sempre sinto felicidade aí, ó. Pro progredir seu parceiro. Não sinto inveja, mano. Que bagulho. Bagulho, mano. Bagulho, você é louco, é foda. O chão tá como? Felizão, acordou 4 horas da manhã. Tomou aquela velha ducha. O moleque nem tomou banho direito, mano. Mas quando eu fui pegar a moto, tomou banho 4 horas da manhã, truta. Pegar o Xerrão. Mano, é. Bagulho, felizão por ele também. Fazer vários rolezão agora. Com nós. E aguarde os vídeos, rapaziada. Ó, escreve o que eu tô falando pra vocês aqui, ó. Não sei se vai ser por agora, mas o próximo vai ser ele, caralho. Vai ser ele e o próximo a lançar o foguete. Nós aí gravando também. Tá ligado. Então é fortalecendo o que nós pode. E é isso mesmo. Mixola vai tá como? Vou comprar a Mixola, rapaziada. Vou gravar um vídeo pra vocês, falando tudo direitinho. E macho na rifa também. Beleza? Então é isso mesmo, rapaziada. Vou chegar lá, eu acho que ele vai... Eu tenho certeza que ele vai querer lavar a moto, ele já vai tá lavando, mano. Aí eu já gravo também lavando lá, ele trocando um papo com vocês, falando aí como foi que ele conseguiu. E é isso mesmo. Tamo junto, seus loucos. Acompanho o videão. E essa é a visão que eu passo pra vocês, mano. Fortalece o seu parceiro aí, ó, mano. Senta felicidade no progresso dele, não consenta inveja. E é isso mesmo. Tamo junto. Tá apanhando na dança. É isso mesmo. Acompanho o videão que eu vou dando risada aqui. É nóis. Chegou aqui, bichão, tá lá. Pô, tá andando. A gente já tá lavada. E aí, parceiro. O que é que você tem a falar sobre isso, mano? Sobre essa conquista, João. É a melhor coisa da do mundo, mano. A melhor sensação que você sentiu que você conquistou um bagulho ali, mano. Você depender de ninguém, entendeu? Fazendo seus corres, mano. Você trabalha fazendo o quê, primeiramente? Entregando pizza, família. Entregando pizza. Se você quiser, você consegue. Não importa no que você trabalha. O bagulho é você economizar, correr atrás. Sempre correr pelo certo, fazer nada errado, mano. Sempre vai chegar um desse aqui pra você, ó. Entendeu? Sempre, sempre. É só correr atrás, família. O que é que você tem a falar? Olha a sensação. Qual que é a sensação? Ah, você é louco, mano. Vontade de chorar, mó felicidade. Eu passei pelo sorriso que o pessoal viu quando você viu na primeira vez, mano. Toda hora que você entra dentro de casa, mano. Você quer sair na garagem pra ver se é seu mesmo, se tá lá ainda. Nunca nem parou hoje. Nem deixou ela espirar o motor, né? Nossa, você é louco aqui. Já lavei. Veio limpa, família. Eu lavei, mano. Dá atenção, bicho. Mano, nem tá feliz, mano. Um dia chega, um dia pra todo mundo, família. É só correr atrás. Tá feliz? Porra. Você é louco. Agora é só gente maluco. Um paulinho. Meu Deus. Família, como eu falei no começo do vídeo aí, ó. Você... O dia chega o dia. É... Nunca atrase ninguém. Mesmo se a fase estiver difícil, mano. Ore. Se apegue com Deus, mano. Que um dia vai chegar a sua hora aqui, ó. Igual chegou a minha aqui, ó. Agora vai estar aqui, ó. Só de escutando. Minha razão é poder, tô com o tempo. Saca, machara, favela e rolau, acabou. Saca, dá a gente, o bojal. Já me mando, olha a mão. Saca, machara, favela e rolau, acabou. Saca, machara, favela e rolau, acabou. Saca, machara, favela e rolau. Obrigado.